O João gosta de fazer o bico Que bonitinho, gente Banda pés e tudo Não, 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 não Não, 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 não Pera aí Minha gente, ó, ela é muito bonitinha É um bombonzinho Ela fala, mas é legal, né Legal, né Obrigada Luta pra fazer 18, 18, 24 Mas isso faz no mesmo dia? Que beleza, um faz de 14 Um faz de 26 Quer não, amor? Obrigada, Deus que abençoe, multiplique E nunca venha deixar faltar Amém Até o galo vai cantar Vai, ação dele pra mim Por favor, galo Cala a boca, galo Quem tá? Pra você não deu a luz Pra você não deu não Liga a luz, tem a luz Liga a luz, Lanzarosa Liga, desliga Eu tô filmando ainda Ai, tá quente Deixa eu ver, deixa dele Parabéns pra você Tenta, nada, nada, querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Tenta, nada, querida Muita felicidade Muitos anos de vida Com quem será, com quem será, com quem será que ele vai casar Vai depender, vai depender, vai depender se o Vitor vai querer Com quem será que o Júnior vai casar, o Júnior é bora Agora o Júnior é com quem será, com quem será, com quem será que o Júnior vai casar, vai depender, vai depender, vai depender se o Vitor vai querer É esse, gente Não, deixa Espera aí É uma boca, Garro Carlos, é filho da Márcia mesmo Ele é o trabalho Vai lá Venha a você Muitos anos de vida Muitos anos de vida Parabéns a você Muitos anos de vida 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 Convencerá Convencerá E a ele vai casar Vai depender Vai depender Vai depender Se o filho vai querer Com quem será Vitor 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 Agora o Júnior Com quem será Com quem será Com quem será Se o Júnior vai casar Vai depender Vai depender Vai depender Se o Júnior vai querer É esse, gente Não, deixa Espera aí Vai depender Do jeito É achar que tem que partir Vai, parte o primeiro pedaço Cadê o prato aí, gente? Cadê o prato? Vamos tomar o prato aqui, rapidinho. Não, não. É um mau prato, meu filho. É eu, ué. Quem não tem cão, caça com gato. É eu, ué. Eu não posso ter camiseta, tia. Eu tô sempre platinando. É, eu comi um pedaço aí pra mim. Eu comi. Eu comi um pedaço aí pra mim. Eu sou dessa. É meu aniversário, tá certo. É, eu filmei a clave aqui. É, eu filmei a clave aqui. . Aê, tá gravando. É, tá gravando. Vai, vamos. Vim, pera de baixo. Pede 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 de baixo. Ai, ai. Pede de baixo. Pede de baixo. E aí sim, olha aí Bele, pele, pele Bele, pele, pele Bele, pele Epa Nossa, a gente é uma vitória Legal mesmo? Aê, bele Aê, bele A mulher, mulher, monstro Aê, bele Aê, bele Vem Vem Vai Vai Oi, gente Deixa a bala pra Aê, ficou acento Eu não peguei nenhuma mala Eu de que tá entrecido Tô morrendo Gente, olha o meu estado, ficou minha roupa Minha perna Meu braço, quase da Do negócio Vou tomar banho E já volto Oi, minha gente Voltei, como vocês podem ver Já tomei Tirei até a maquiagem do rosto Como vocês podem ver, minhas amoras Gente, já tá quase dando meia noite Daí eu vou editar o vídeo ainda Eu acho que vou passar amanhã de manhã Porque eu ainda vou editar Tenho que cortar algumas partes, entenderam? Daí eu vou comer rapidinho E vou escovar o dente Por causa do aparelho Então bora lá Bastou Agora eu tô comendo ele A gente Ah Hum Bolo Foca, câmera Foca Agora Oh, meu Deus Vai, focou Legal, né? Deixa eu ligar aqui, minha gente Agora eu acho que eu vou ir Ai, meu Minha LED Minha gente E agora já são Pera, deixa eu ver as horas Agora já são Meia noite e 25 Da noite Da madrugada E eu já comi Um pouco Como vocês viram E tal E descovei o dente O aparelho Daí agora já está De madrugada Daí eu vou gravar Amanhã de manhã também Se não for acordar Tá bom Boa noite pra vocês Aí amanhã é um bom dia Daí eu vou falar Algumas coisinhas Amanhã E é isso aí Legal, né? O aniversário dela Foi ontem Que é hoje, né? Que a gente está De madrugada Foi ontem É isso aí Vocês entenderam Então Até amanhã Legal, né? Vou dormir agora Tá? Minhas amores E vocês também Dão no com Deus E eu também Dão no com Deus Amém Legal, né? E é isso aí Oi, minha gente Agordei agora Bom dia Vou escovar o dente E já volto Minha gente Como ficou, minha gente O balão aqui Ficou aqui Ainda assim Aquele balão Da base Ficou aqui Mas daqui a pouco A gente arre Minha gente Ontem foi o aniversário Da minha irmã Daí foi junto Com o meu irmão Depois tinha duas velas Tinha um dia de 18 e 24 Que era aniversário Do meu irmão também É Daí que eu coloquei ele no meio Só que ele não quis E bateu parabéns Entenderam Daí Bateu junto assim E tal Entenderam Daí eu Fiquei gravando De ontem Pra hoje Na verdade É Vocês entenderam, né? Quer dizer Ontem Deixa eu ver aqui Hoje é data de ação Ontem foi dia 28 Hoje é dia 29 Na verdade A universidade da minha irmã Foi na sexta Dia Peraí Deixa eu ver aqui Ontem Hoje é 28 Ontem foi 27 Mas, gente Na verdade A universidade da minha irmã Foi na sexta-feira Dia 26 Mas aí bateu Parabéns Ontem Dia 27 E hoje é 28 Domínio E é isso aí Como vocês podem ver E eu já levantei Bom dia pra vocês Minhas amoras Pegar aqui Eu de manhã cedo Bebe refri É reverente de uva Minhas amadas Gente, foi isso aí Agora já são 10 e 13 E eu levantei Já era 9 E meia Por aí Entenderam? Legal, né? Daí logo logo Eu posto pra vocês Verem esse vlog Aí depois eu vou fazer Vários vlogs Minhas amoras Vou fazer vários vídeos Como eu sempre faço É nóis É isso aí Capricho e legal, né? E é isso aí Minhas amoras Olha o barulho do avião No céu Peraí Não é barulho do avião No céu, não É É Como é que é? Caminhão lá fora E é isso aí Minha gente É Vamos terminar de arrumar aqui Ficou O negócio de ontem e tal Deu o balão ali em cima E tal Aqui o treinamento E é isso aí Minhas amoras Amo vocês Capricho E é isso aí Legal, né? Até o próximo vídeo Daí vou fazer vários vlogs E é isso aí Minhas amoras E é Hoje é domingo Ontem foi sábado Amo vocês Minhas amoras Legal, né?